Obrigado. 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 O que nós temos que esse problema, ele está em um segundo. Então, ele está em CHO que ele está em Q. O que nós temos? O que nós temos? por 120 gram hule a matra concha de centigrade hotel Então vamos ver 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 a thema a 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 problem they I'm a partner and I'm so I do I'm a problem now so I like now sim eu 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 é o 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 a 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 E aí não tá bom, tô mandando que a minha carro não vai vir de ti 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 não vai vir de ti